Fé, o seu amor não pode agradar o Senhor Fé, o seu amor não pode agradar o Senhor Fé, o seu amor não pode agradar o Senhor Seu GRBA, o seu amor não pode agradar o Senhor Fé, o seu amor não pode agradar o Senhor Amém. 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 Glória a Jesus. Ate palmas bem fortes para Jesus Quem está alegre aqui? Quem está alegre?